Você que sofre com rinite, costa do nariz, espirro, coceiro, coceiro, posse do nariz, dos olhos, do ouvido, da garganta, poxa, parece que estou sempre resfriado, com o nariz entupido, espirrando e com coriza. As pessoas têm receio que eu vou passar pra elas essa situação, mas não é, pessoal. Eu tô com rinite, até tem aqueles memes, né? Eu estou com rinite e não estou gripado, não é gripe, não é resfriado, né? Você sabe qual é a principal causa que provoca a tua rinite? Pessoal, vou te contar nesse vídeo agora, vou te dar dicas, tanto dicas caseiras, fáceis de fazer, como dicas também de medicamentos que podem, talvez, diminuir ou até resolver essa situação que incomoda tanto que é a principal causa da tua rinite de sintomas do nariz entupido. Lembrando, pessoal, que você tendo rinite e não controlando, pode ter outras complicações, tá? Pode ter mais episódios de sinusite, pode ter alergia nos olhos, só o ato de coçar os olhos dá um problema grave nos teus olhos, chamado seratocone, tá? Você pode prejudicar a tua visão por isso, tá com dúvida? Procura o oftalma se você coça tanto nos teus olhos, ele vai falar isso pra você. E também se você tem problema de pulmão, asma, xixi no peito, tosse seca, falta de ar, principalmente exercícios, também piora essa situação. Então é muito importante você ter o conhecimento de sempre tratar a rinite, saber a causa e, dessa forma, tratar especificamente o que está causando pra você, tá? Sou o doutor Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrino-haringologista, eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia do Hospital Ipo, na cidade de Curitiba. Muitos pacientes procuram o médico otorrino pra avaliar essa parte de nariz, ouvido e garganta. E a rinite é um dos principais causadores que procura a consulta com a gente, desde consulta online por telemedicina ou a consulta presencial também. E sendo assim, a rinite é uma das causas principais, sempre tô enfatizando que é importante você saber a causa da tua rinite, tá? Fazer exames de alergia. Podem ser dois tipos de exame. Exame de alergia no sangue, chamado RAST, vai procurar as imunoglobulinas ES específicas e a total, dessa forma de poder te orientar um pouco mais. Mas o melhor exame, se você puder fazer esse exame, que seria a melhor opção, que seria o teste cutâneo ou o pric teste, que seria esse daqui, ó. Esse exame aqui do antebraço, você faz aqui no antebraço e meia hora sai o resultado. O ideal é que seja feito a partir dos 5 anos de idade, com o resultado mais fiel ao que tá sendo ali apresentado pra você. É tranquilo, não dói, não sai sangue. Não é só um feito com várias ponturinhas, hoje em dia é só feito com carimbinho duas vezes e já sai o resultado. Muito simples, criança pequena faz também acima de 5 anos, tá bom? É importante assim você daí saber a resposta. Ali vai ser procurado vários componentes. Alimentos que possam provocar alergia, insetos também que fazem uma picada, animais como cachorro e gato, fungo que é bolorimofo, pólen que é mata de grama, principalmente que você observe que piora mais na época da primavera. E o principal causador da tua rinite vai ser o ácaro, pessoal. Se você já me acompanha, você já conhece o zácaro, né? É o zácaro, pessoal. Olha que bonitinho, gordinho, né? Ele é o principal causador da tua rinite alérgica, tá? Ele está onde, geralmente, na poeira doméstica e nas coisas guardadas, principalmente na tua casa. Mas além da tua casa, ele está também no trabalho, na faculdade, no colégio, no cinema, no shopping, ou seja, em qualquer lugar. Mas na tua casa, a gente observa com maior incidência, porque é o local que a gente fica mais vezes ali, principalmente onde? No teu quarto, tá? É importante, pessoal, quando for fazer esse exame, a gente saber o nome do ácaro. É, pessoal, existe nome de ácaro, existe tipo de ácaro. Exige o dermatofagótico pterioníssimos, que é o mais comum em nosso país. Tem o dermatofagótico farinai, que não tem nada a ver com farinha, e a blomeotropicális, que em algumas regiões do Brasil tem maior incidência ou não, tá? Então é importante você saber o nome dos três ácaros, porque dessa forma você vai agir em cima desse ácaro que está te incomodando. O ácaro mix, que às vezes em alguns lugares faz a pesquisa, o poeira doméstica, esse teste, não é muito eficaz para a gente, ainda mais a gente que trabalha praticamente todos os dias com esse tipo de tratamento, tá? Quais são as dicas básicas para você, naturais, simples, que você pode fazer hoje mesmo? É a higiene, a limpeza da tua casa e do teu quarto, tá? Deixa tua casa aleijada, abra janelas, também limpa tua casa com a maior frequência possível, se for uma vez ao dia seria o melhor. Evitar vassoura, que vassoura levanta a poeira e cai novamente, passar pano úmido ou aspirador, dessa forma a poeira não levanta. Não deixar tua cama colada à parede, que vai ser mais difícil limpar esse lado, então deixa um pouquinho mais afastado. Não utilizar cobertor com pelinho, usar edredom, que seria melhor. Também jaqueta, evitar de pelo, uma coisa nesse sentido que acumule pó ali também. Quando já saber que vai esfriar, já tira aquele cobertor, já tira aquela jaqueta, aquela manta, aquela situação que você já sabe que vai utilizar, que está muito tempo ele guardado, aquele cheiro mais forte, e a presença do ácaro vai piorar. Então já tira, já manda colocar para lavar antes, já coloca no sol, isso vai ajudar também, tá? Outra dica importante, sempre ter o costume de lavar o nariz com soro fisiológico, pode sair com a garrafinha, ou pode sair com a latinha, tá? Vou deixar um link aqui embaixo para você, que eu explico para você 5 opções de como fazer essa lavagem nasal com soro fisiológico. Seria muito interessante, que vai diminuir o contato do ácaro, ou qualquer outra substância, qualquer outra situação que te incomoda, a dar mais sintomas para você, tá certo? Outra situação que é importante, você pode utilizar antialérgicos, só que eu aconselho para você, os antialérgicos de segunda geração, que dão menos sono. Dr. Paulo, é bom o sono do antialérgico, tem dificuldade para dormir, só que o antialérgico que dá sono, não é um sono repousante, você acorda chumbado no dia seguinte, crianças têm dificuldade para aprendizado, adultos podem ter risco de diminuir o reflexo, até provocar acidentes, então não é um sono repousante, tá? Você não consegue chegar a todas as fases do relaxamento, então eu não aconselho, seria antialérgicos de segunda geração, que o teu médico vai poder te orientar corretamente. Posso utilizar também aqueles sprays de medicação nasal, tá? Lembre como que você coloca, você coloca a ponteira lá dentrão, vira para o olho e espirra, tá? Lá dentro, vira para o olho e espirra, não colocar em direção ao meio do nariz, ao septo, que não vai adiantar. Daí esse tipo de tratamento, se for orientado para você, tem que usar por um período mínimo de duas semanas, tá? O ideal de 30 dias a 60 dias, para ter um conforto, porque a rinite é uma inflamação da mucosa nasal, e esses sprays indicados pelo médico, são anti-inflamatórios nasais, que vai desinflamar, ou seja, vai diminuir o inchaço do nariz, e consequentemente, diminuir os outros sintomas, que é coriz, espirra e coceira. Eu falei spray nasal, eu não falei aquelas gotinhas de descongestionantes, tá? Que elas viciam, tá? Não aconselho isso, tá bom? E se tudo isso não resolveu, ou você quer uma outra situação mais específica, existe o tratamento, pessoal, da imunoterapia específica para aeroalérgenos, ou seja, a vacina de nid, que são gotinhas entre o lábio e o dente, usado três vezes na semana, por três anos. Mas após finalizar, você pode ficar bom por dez anos, pessoal, então a gente pode manipular o ácaro que te incomoda, por exemplo, por isso que é importante saber o nome do ácaro, quem voa em cima desse ácaro te incomoda, manipula ele inativamente, para você criar resistência, e quando estiver em contato com ele, que é muito fácil, você já sabe, você percebeu que em qualquer lugar ele tem, mas principalmente no teu quarto, na tua casa, na tua sala, você vai ter menos chance de ter sintomas, você vai estar desensibilizado, tá? O uso de medicações vão ser menores, o uso de corticóide quase não vai precisar, os sintomas, consequentemente, não vão existir também, tá? Então é importante você fazer este tipo de tratamento, lembrando, pessoal, é uma doença crônica, tá? Então se você fizer por pouco tempo, o resultado será por pouco tempo, se fizer por um tratamento completo de 3 a 5 anos, você pode ficar bom após isso, várias estatísticas dizem, em trabalhos científicos, pode ficar bom por mais 10 anos, imagina você, que sofre com rinite, ter um controle da tua situação, não utilizando antialérgicos, que não dão sono, não utilizando corticóides, que não engordam, não são injeções, são gotinhas entre o lábio e o dente, e ter uma melhora por mais 10 anos, pode ser interessante, né? Você sabia que a principal causa da rinite é a alergia ao ácaro? Pessoal, escreva para mim, se você já sabia disso, se você já fez os exames de alergia, me conta de onde você está assistindo este vídeo, porque eu acredito que várias partes do mundo assistam o meu vídeo, queria saber de onde você é. Pessoal, agradeço a atenção de todos, um abraço, já curtiu, já se inscreveu, já apertou o sininho, se não, faça isso agora, e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho